Olá gente, pra quem não me conhece, sou Francelene Santos, eu tinha um primeiro canal no YouTube com o nome também de Francelene Santos, porém, agora eu vou usar esse aqui, tá? Esse aqui vai ser o oficial. Eu vim fazer aqui, a gente que tá passando aqui a mão no meu cabelo porque eu moro em Maceió, Alagoas, e aqui tá muito quente. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre superação em questão de separação. Muitas mulheres não conseguem absorver, não é, de uma forma legal quando se separam do seu cônjuge, enfim. Então, eu posso falar pra vocês o seguinte, eu já tive essa experiência, fiquei casada por 17 anos e como todo relacionamento tem altos e baixos, o meu não foi diferente, tá? E teve momentos bons, momentos maravilhosos, mais que bons e momentos também complicados. Eu consegui superar, eu não abaixei minha cabeça, eu não me entreguei à depressão. Eu sei que é muito complicado de início você aceitar e principalmente quando você sabe que você não foi a errada, não é? Porque, olha, casamento é bom, gente, mas é muito complicado conviver com uma pessoa que tem costumes diferentes, já tem um histórico de vida totalmente diferente do teu. Quando você passa a morar dentro de uma casa, dividindo a sua vida, seu dia a dia com uma pessoa, você tem que pegar os costumes dela e ela pegar os teus costumes. E, de antemão, eu não vou assustar, não quero assustar as pessoas que estão pensando em casar, que nunca tiveram essa experiência. Casem, casem, se não for oficialmente falando, juntos com os paninhos de bunda, vão lá tentar conviverem juntos, dividindo o mesmo espaço, morando embaixo do mesmo teto. E, se não der certo, ao menos ficou como experiência. No meu caso, como eu já tinha falado anteriormente, eu consegui não entrar em depressão, eu consegui não ficar triste, eu realmente não consegui me deixar abater. Por que, Fran? Você é especial? Não, gente, eu apenas coloquei na minha cabeça. Se não era pra ser, não foi, acabou. Então, tivemos uma discussãozinha após a separação, que é muito normal, pra tentarmos entrar em acordo sobre divisões de bens, sobre outras coisas, enfim. Mas, ficou tudo resolvido. Ele hoje está com outra companheira. Eu hoje sigo solteira, sozinha, não é? E, futuramente, eu vou encontrar outra pessoa, porque ninguém vive nesse mundo, nessa terra aqui, só, não é? Sempre existe uma tampa que se encaixa em alguma panela. Meu conselho pra vocês que se separaram, que estão em depressão, eu sei que a depressão é uma situação muito difícil. Eu tive depressão na minha vida, há muitos anos atrás, ainda que quando eu estava casada, porém, não foi devido ao meu relacionamento. Foi outra questão. Depressão é uma coisa séria, tem que ser tratada, tem que ter um acompanhamento especial com pessoas da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, enfim. Mas, se vocês querem casar, casem, tentem, que vai dar certo. E essas pessoas que estão em depressão, o meu conselho é o seguinte, foque primeiramente na vida de vocês. Separaram, entraram em depressão. Se não era pra ser, não foi, acabou. Mas a vida continua. O sagrado nos dá uma única vida, é pra ser vivida. Se não foi com aquele, vai ser com outro. E se vocês optaram por não mais quererem se envolver em outro relacionamento, com outro homem, vale também pra, não é, pra homens que se envolveram com outra mulher e se estão pensando da mesma forma e não querer mais se relacionarem. Parem com isso, gente. E se realmente não querem, eu respeito. Mas a vida continua e futuramente vocês podem encontrar uma pessoa que realmente possam te suprir, não é? Possam te levar à frente, não é? Não desistam de serem felizes. Realmente. Casamento, namoro, noivado, não é sinônimo de felicidade. A pessoa tem que procurar a sua própria felicidade sem depender do outro, tá? Eu foquei na minha vida, optei por hoje estar só, entre aspas, solteira, não é? Mas se futuramente o sagrado colocar uma pessoa boa no meu caminho, eu vou aceitar sim. Ninguém é perfeito, gente, ninguém é perfeito. Não esperem o príncipe encantado em cima de um cavalo branco, porque não vem. Isso aí é conto de fadas, é conto da carochinha. Mas não vamos julgar todos por um que errou com você. De repente, pode aparecer até uma pessoa... Legal. Que vai te surpreender, né? E acredite nisso aí, porque existem sim homens bons, homens que estão à procura de uma mulher para respeitar, para cuidar, para amar. Existem sim, tá? Mas não esperem um príncipe encantado com todas as qualidades terrestres, porque vocês não vão encontrar. Tá? Todo ser humano tem defeitos e qualidades. Eu, superei, sofri um pouquinho, eu que não quis me entregar. Eu me neguei a me entregar à tristeza. Superei, estou aqui. Então, por experiência própria, eu vim aqui falar para vocês que eu compreendo que vocês, mulheres, vocês, homens, que se separaram porque gostavam, porque gostam, ficaram tristes, decepcionados, ainda focam, visam em voltar para determinada pessoa. Mas desapega, abstraem, a vida continua. Primeiramente, vocês têm que olhar para vocês e pensar na sua felicidade. Porque só depende de você, homem. Só depende de você, mulher. A felicidade está dentro de cada um. Gente, é uma coisa tão simples. Você olha assim para um pássaro, você ri. Já é felicidade. Você olha para o seu amigo, o movimentozinho que lhe faz engraçado lá e você já ri. Já é felicidade. Então, para que ficar focando, pensando no seu parceiro, ex-parceiro ou ex-parceira, que por algum motivo te deixou, então você achou cabido se separar e ficar focando. Ah, porque eu era feliz. Só depende de fulana ou da fulana para poder ser feliz. Não existe. Só depende de você ser feliz. E é fácil. As pessoas aqui dificultam as coisas. É fácil você superar. Gente, volta a falar. Casamentos é assim. Tem pessoas que convivem 30, 50 anos. De repente, separam. Eu não vou ser a primeira e muito menos a última. Mas, agora voltando para as pessoas que estão iniciando uma relação. Encontrou uma pessoa, a base para um relacionamento certo e seguro é sentar e conversar. Nunca discutir, nunca entrar em conflito. Aproveitando esse gancho, mulheres, não permitam que os seus parceiros partam para o lado da agressão física. Bater uma vez, vai continuar batendo sempre. Bater uma vez, corra. Corra, porque você sabe que você vai apanhar, vai levar lenha, vai levar carcete, madeira a vida toda. E aproveitando, porque uma coisa puxa a outra. Mulheres, mulheres, vamos lá agora com a fronfran. Pense em raciocine a minha linha de raciocínio. Me acompanhe, não coloquem homens dentro da sua casa que vocês conheceram com 3 meses, 1 ano. Principalmente se você já tiver filhos de outro homem. Observem, pesquise a vida dele. Procure saber tudo nos detalhes para que não aconteçam coisas piores com seus filhos. Eu falo sobre estupros, abusos, no geral. Às vezes acontece porque você, mulher, está tão apaixonada, está tão cega que esquece essa parte aí. Só pensa nas suas necessidades fisiológicas. Porque o sexo é uma necessidade fisiológica, tá gente? É como cagar e mijar. Tá? Não é só o homem que tem necessidade fisiológica, ele só está pipa, não. A mulher também tem. Então, visem a segurança das suas crias, dos seus filhotes, não é? Pesquisem a vida do seu parceiro antes de colocar dentro da casa de vocês. Gente, olha, uma conversa puxou a outra, eu fui aqui desenrolando, desenrola a carretel. Então, voltando ao assunto inicial. Mulheres, não se prendam na tristeza pós-separação. Ergam a cabeça e vão viver. E não me venham falar porque, ah, eu amo ele, eu acho, achismos, que ele ainda me ama. Quem ama preserva a relação, senta a conversa, tenta entrar em acordo. E se realmente tiver de levar à frente a relação, continua. E quando não dá, acabou, cada um segue o seu caminho. A gente perde pai e mãe e ainda continua vivendo. Certo? Bom, gente, olha aí, não, anda aqui o meu canal com esse vídeo, não é? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí abaixo nos comentários as suas opiniões que eu vou responder a todos assim que eu tiver tempo e puder, tá, gente? Volto a falar. Pra quem não me conhece, sou o Francelene Santos do canal. Francelene Santos. O primeiro que eu tinha e agora esse aqui vai ser o segundo oficial. Ó, cheiro nordestino pra vocês. E, ó, se procedam, se orientem. E peçam disso. Quando vocês tiverem uma dúvida, alguma amiga, não te aconselhar da forma que você queria, peçam discernimento ao Sagrado. Porque, com certeza, tem a melhor resposta e o melhor conselho.